Você está ouvindo DJ Nervoso. Você não precisa ouvir mais nada. DJ Shandau é o mais nervoso. Várias telas brilhar. Do tudo o pecado que o homem sempre quer deslutar. É uma obra divina que nasceu para nosso bem. E que ama levante o dedo e grite. Amém. Maravilhosa porque os elogios não são uma boa. Você é a água que mata minha sede. Você é a água que mata minha sede. Ela é toda boa. 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 Vem com a nossa gloria. Toda boa. Toda boa. Ela é toda boa. Valde cima as gordinhas. Valde cima a madrinha. Valde cima a coroa. Valde a turinha. Valde cima a neguona. Valde 아이�moi. Valde cima a magrinha. Valde cima a coroa. Valde cima a neguona. Mulher brasileira. Volde cima. Toda boa, toda boa, toda boa, toda boa Valeu! Pena em bronzeada, mulher brasileira, a coisa mais linda Chamada de avião, corpo de viola, olha quanta mulher boa Em todos os escados do universo, que tem várias telas gringadas E tudo o pecado que o homem sempre quer ter sentado É uma obra divina que nasceu para nosso bem E quem ama levante o dedo e grita Maravilhosos meus emotivos, não são uma doa Em vez de sangrar, o que manda me acende Mulher brasileira é toda boa, olha toda boa, pionce é boa O Brasil é boa, ai, ai, ela é toda boa Já falei que ela é toda boa, Daniela Wicks Ai, ai, ela é toda boa Se ela é boa, Margarete é, e Daniela é também Ai, ai, ela é toda boa O que seria é boa, toma Sueli do Acarangé Ai, ai, ela é toda boa A viz de uma gotinha, toda fofinha A viz de uma magrinha, toda fortinha A viz de uma coroa, toda durinha A viz de uma negona, toda gatinha A viz de uma madrinha, toda fofinha A viz de uma gostosa, toda fortinha A viz de uma gostosa, toda durinha A viz de uma negona Mulher brasileira Toda boa, toda boa Mulher brasileira é boa A viz de uma gostosa, todo clima, toda boa Toda boa, todo mundo vai Toda boa, toda boa Ela é toda boa, quero ouvir Assim, ela é toda boa Vocês vão fazer comigo assim, mulheres Assim, ó Vocês fazem assim, ó Ai, ai, eu sou toda boa Ai, ai, eu sou toda boa Eu tô da boa, toda boa Quero ouvir você, é boa Ai, ai, eu sou toda boa Ai, ai, e aí depois você passa a mão no corpo assim, viu mãe? Ai, ai, eu sou toda boa Ai, toda boa, toda boa Quero ouvir quem é gostosa Ai, ai, eu sou toda boa Quero ouvir quem é gostosa Quero ouvir quem é gostosa